Música Olá bem senhores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal meus amigos E hoje vamos fazer aquele segundo vídeo sobre o Rap, que é o Reality Expansion Pack Pro Cessna 172 da Sim Corner Se você não viu o primeiro vídeo, onde eu estou apresentando o plugin, o plugin muito massa Vai mudar completamente o teu Cessna padrão do X-Plane Assiste aí no canal, vou deixar o link aqui, vai aparecer aqui Clica aí, assiste lá, depois vem assistir esse aqui, porque hoje nós vamos fazer um vouzinho mesmo Vamos voar aqui com o Cessna Estamos em Americana, Serra Delta Alpha, ainda interior de São Paulo Modelado pelo Rafael Pereira, meus amigos, aquele abraço E hoje meus amigos, vamos fazer esse vouzinho aqui, porque é o seguinte Se é 9, não é 20, chegar a 30, falta 11 Nós vamos colocar esse bichinho pra voar aqui E estamos aqui no pátio da L-Force Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou mostrar um cenarinho aqui Aqui é Americana, nosso hangar aqui, fica em Americana Esse hangar de carga e manutenção E aqui é a cidade Americana, quem conhece aqui o interior de São Paulo Aqui é a Carvalho Pinto, acho que é isso o nome dessa rodovia Lá na frente é a Anguera, né? Lá a Praia dos Namorados Enfim, Americana, deixa eu mostrar mais aqui o cenarinho Vou deixar o link do cenário aí também disponível pra vocês baixarem Muito show, né? Então nós vamos fazer esse vouzinho hoje aqui, cara E é o seguinte, vamos pegar aqui nosso checklist Primeiro vamos dar uma olhada aqui na nossa... Nossa... como é que fala? Projetinha de manutenção, né? Vamos ver como é que tá aqui Cilindros estão ok, ok os testes de compressão O óleo ok 50 horas antes da troca Então o óleo tá novo É... Oil-free quanto? 8 quartos O mínimo é 5, máximo 8 Então tá cheio, né? Tá ok É... Aqui são os tipos do óleo Filtro do óleo tá limpo, ok? 100 horas antes da troca Bomba de óleo Electrical fuel pump tá ok Fuel filter tá ok Filtro do combustível Spark plug type Ah... Filtro de óleo ok Spark plug status tá clear Start tá ok Bomba de vaca tá ok Vamos ver na página 2 Página 2 aqui nós temos Opa... O fan Tá parado que é o aquecedor Nós vamos usar o aquecedor Então... Isso não faz sentido nenhum Se eu fosse usar É o start aqui Mas não precisa Porque eu... É... É só se tiver em lugar muito frio Aí você usa o start Né? Se você tiver com pressa e quiser Não simular tão assim o tempo de aquecimento Né? Que tem um tempo a aquecer Pode vir aqui em fast É... E ele vai aquecer na hora Você clica aqui e aquece CHT... 21 degrees Celsius You are good to go É... Você tá... Tá com o motor aquecido Não tem... Não tem necessidade de usar o aquecedor Porque tá bem pra voar Na temperatura que tá Current charge A bateria Os polos Ok GPS 1 GPS 2 ADF 1 E transponder Ok E por último Estrutura tá ok É... Land gear, né? Os tires, né? Que são os pneus Front, left, right Tá ok E... Brake system O autuador, né? Do... O... A pastilha e os discos Estão ok Lembrando que essa aeronave aqui Meus amigos É... Se você ficar um tempo sem voar Atento, tá vendo aqui? Que ela tá marcando as horas que eu já fiz De voo com ela Que é o tipo do motor Que é um Lycoming Né? E... É... Ele vai gravando tudo na aeronave, cara Então seja Você tem que sempre dar uma olhadinha aqui Pra não sofrer uma pane lá em cima Se tiver com algum problema Você tem que vir aqui e corrigir Entendeu? Vamos imaginar que tivesse com qualquer problema É só clicar do lado E aí você corrige Se tivesse NG Você clicava aqui Ele volta pra ok, entendeu? Tem que mesmo ficar atento Pra não sofrer uma pane lá em cima É... É... Que é o nosso aqui Checklist Não, na verdade Eu vou fazer aqui um Walk... Walk around E vamos primeiro tirar essas coisas Tirar aqui os... Os... Como é que fala? O... As amarrações Tirar o... Os choques Né? Os nossos calços Tirar tudo Então como que tem que fazer? Vem aqui em walk around Walk around E em vez de eu seguir aqui em next Porque se eu seguir em next Ele vai começar ponto a ponto Certo? Só que eu não quero Eu quero tirar primeiro As amarrações Proteção do tubo de pitô Aquela coisa toda Então eu venho aqui em pre-flight Post-flight Post-flight na verdade Que foi aquela primeira tela Clica em post-flight E você vai cair nessa tela Aí você consegue tirar tudo Tirar isso aqui Vamos pro próximo Tirar a amarração Vamos pro próximo Tirar a amarração Da asa direita Tirar os calços Da asa direita Já vamos ver aqui O status do nosso pneu Pra quem tá bonitinho Tá bacana Passou um pretinho ali, né? Tirar a nossa proteção aqui Da entrada do motor Não tem nada obstruindo Tá vendo aqui? Proper and spiner Check For security and oil lead Se tem algum vazamento de óleo Alguma coisa É... Entrada de ar Ok Ok Tá checado Depois aqui A amarração da asa Esquerda Os calços da asa esquerda E aqui Nosso pneu tá ok Certo? Caímos dentro do copit Né? É o copit personalizado do tio, né? Coloquei a cartinha aqui de americana O logo do boteco Coloquei a fotinha do tio com a tia Bacana, né? Depois se vocês quiserem Eu faço vídeo ensinando Como é que faz isso aqui Muito fácil Foi o... O Churros que deu a dica lá Valeu, Churros! Um abraço Vamos lá fazer nosso checklist aqui Vai Pegar aqui o checklist Não, na verdade é aqui Vou fazer Verificação externa Primeiro, né? Agora sim, ó É... Começa no pre-flight Então vamos lá Parade de operação Vendbook Available in the plane Ok Tá aqui o nosso parade Parking brake set Já tá Ok Parking brake set Aviante de power switch Off Então tá tudo off Aqui tá off, né? Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Consigo movimentar a câmera Não, não consigo ver direito Se tá ligado ou não Acredito que sim Bom Não dá pra ver direito, né? Na verdade vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Tá ligado Agora tá desligado Eu não consigo mexer a câmera lá, então Avionics power switch off Ignate switch off Ok Nossa ignição tá off Master switch on Então Liga master Ok Será que eu não preciso ligar o alternador agora? Mas É... Fuel quantity indicators Vamos lá Nossa quantidade de combustível Ok Tá marcando Show de bola Flaps full down Então vamos baixar o flap aqui, ó Perceber que ele vai Descer todo, né? Depois a gente vai checar a simetria dele Master switch off Só que eu vou fazer um lance aqui primeiro Na verdade eu não vou fazer não Nós vamos Tá falando pra desligar Vamos desligar Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Checagem pra ver se o tubo de pitot tá aquecendo Pra ver se a resistência dele tá aquecendo Então next É... Fuel on Off Valve on Então ele geralmente vai tá aqui Mas só puxar pra... Pra... Né? Ambos Fui select valve on, né? Fui on, off Também tá on Steadic pressure alternative source valve off Ok Tá off Trim controls neutral Ok Tá em neutral Vamos pro próximo Então vamos aqui agora Ver nossa... Nossa porta do bagageiro Aqui não simula nada É só mesmo por causa do checklist Elevator É... Que é o nosso... É... É... Nossa superfície de elevação Fugiu o nome agora Aqui ó Ó... Clica aqui pra você checar aqui ó Profundor Ok Checa o profundor Tá ok Show de bola, né? Pois vem aqui Vamos checar aqui o nosso... O nosso... Leme, né? Ok Vê as anteninhas... As antenas estáticas ali É... É... Tidão A gente já tirou, né? Se fosse colocar aí Aqui Mas já foi retirado Emergency Location Que é o nosso Welt Antena aqui Condição tá ok Checar pela Integuidade É que tá explicando Aqui Emergency Location Transmitting Welt Antena É... Não tem nada obstruído Ok Agora vamos checar aqui O nosso aileron Do lado direito Segura aqui no botãozinho Ó... Vai checar o aileron Ok Curso completo Sim senhor Agora aqui Nossa asa, né? Lado direito Se tivesse o tie down aqui Ia tirar Mas a gente já retirou É... Quantidade e cor, né? Então 55 litros A cor tá Azulzinho Que é o avigás, né? É... Tem contaminação por água? Não Não tem contaminação nenhuma Depois Vamos aqui Nossa roda Do lado direito O status do Do pneu Tá O status Né? É... Depois o próximo Nosso óleo Quantidade e cor Ok Ó... 100% É... Comprei lá no posto Ipiranga Depois aqui Propeller Spider Foi o que a gente checou É... Induction Lair Que é a entrada de ar Tá ok Check Check Ok Sim senhor Depois Oil Cooler Air É... Se tem algum vazamento, né? Mas não Tá tudo tranquilo Noise Well Tá ok Não tem nada obstruído E o status do pneu Sim senhor Depois vamos pra asa esquerda Quantidade aqui 55 litros A cor tá azul Contaminação por água? Não Depois aqui Tubo de Pitot É... Se tivesse tão parecido Tá aqui Tá vendo esse... Agora o que eu ia falar O Pitot Ok Tá ok Mas tá vendo aqui Ó... Probe Temperature Quando você liga lá O Pitot Hit Ele vai começar a subir Uma barrinha verde aqui Ó... Que vai tá aquecendo Aí dá pra você saber Se a resistência Tá funcionando ou não Entendeu? Depois a gente vai acionar Lá o painel A gente vai ver isso daí É... Wind Tiedown Se tivesse, né? Ia tirar Land and Taxi Light Check Ok Tem um quebradinho aqui Mas não é nada demais Tá funcionando Depois aqui nós temos Nosso aleirão do lado esquerdo Certo? Sim senhor Depois aqui nosso... Nosso flap Não tem nada obstruído Show de bola Depois nosso... Nossos pneus Nossos tar And well 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 Vamos checar aqui como é que tá Tá show de bola O status 100% Finalizamos Ok Agora vamos fazer aquele testezinho lá Vamos fazer o seguinte Eu vou ligar a bateria Vamos ligar aqui Pitot Hit Strobel Nave Land Taxi E beacon E vamos dar um giro Rapidão primeiro na aeronave Aqui as luzes estão funcionando Ok Nossa beacon Ok Nossa strobel Tá ok Tá ok Agora voltamos lá pra dentro da aeronave Desligamos rapidamente As nossas luzes Certo? As luzes desligamos Deixamos o Pitot Hit Agora vamos fazer aquele esquema lá Do walk around Post flight Tá vendo lá? Tupo de Pitot Tá aquecendo Show de bola né Pode desligar então Siga o Pitot Hit Siga a bateria Certo? Então Tudo 100% funcionando Pre-flight sim Show de bola Agora vamos Checklist aqui Pra gente dar o start na nave Vamos lá Edit no start né A gente já fez o pre-check Deu a pre-checada É... É... Sit-Bout Shorter Harnesses Que é o cintos Afivelados Tudo Tá ok Break Test-in-set Então já tá aqui Tá puxado nosso bem Full select in both Ok Full shoot off valve on Tá win Já está Secret break Que vai estar aqui Tá vendo? Show de bola Vou deixar aqui no assunto Secret break Tá aí ó Primeiro Beacon On É... Chegar aqui Me perdi Beacon on Deixa aqui o botãozinho da beacon Ligado Avionic switch off Ok Estão desligado Master switch on Ligamos a master Throttle open 1 1 quarto Mais ou menos aqui Mistura Idol Cut off Já está Se motor quente Auxiliar Se motor É... Frio né Auxiliar pump on Aí Entra com a mistura Então vamos Entrar aqui ó Entra com a mistura Tá vendo? Subiu um pouquinho Fuel flow Desliga aqui Fuel pump E volta Proper area clear Start Engage Então vamos fechar aqui Nossa porta A janelinha Não abre né Não A janelinha Não quer abrir não Deixa eu já Acertar Ah... O... O track Aqui cara Essa aqui é uma ferramenta Essa aqui não pode ficar sem Né Vamos dar aqui um F12 Vamos Um F12 Vamos soltar o track Aqui Agora sim É... Vamos pra próxima página aqui Ignition switch start Mistura and reach Então quando entrar com Com a Com a Com o nosso start A gente entra com a mistura Então eu vou precisar agora Meter aqui no No joystick Cara Não vai ter jeito não Meter aqui em Mistura Contrário Ok Tá aqui Vamos dar o start Então Deu start Entra com a mistura Ignition switch Mystery At Ending start Reach Ending vai pra Mil Aí checa A pressão do óleo Recolhe os flaps E aí Vai pro procedimento Normal né Então vamos lá Área da hélice Tá livre Freios aplicados Contato Ok Vem pra mil Óleo e pressão do óleo Oil pressure 100% né Agora aqui tem um detalhe Deixa eu travar o track aqui Pra mostrar pra vocês Tem um detalhe que é o seguinte Cara Tá vendo aqui que a temperatura Ainda tá subindo Cara Se você subir com isso Da situação que tá aqui Você tem 70% de chance De tomar uma pane lá em cima Já testei E realmente funciona Então Espera aquecer o motor Entendeu Deixa o milzinho Espera aquecer o motor Só sai quando tiver ali No arquinho verde Até deixar ali Mil e cem ali Só pra Dar uma Uma aceleradinha No processo Entendeu Mas não vai Enquanto o motor Enquanto não tiver aquecido Aqui a temperatura do óleo Então você vai tomar Pane Sem chance Tá bem Então Vamos lá Vamos continuar aqui Nosso Nosso procedimento Aqui Então Mistura Ok Flaps Retract Então vou puxar aqui Nossos Nossos flaps Acabando de subir Certo Avionics On Bota Avionics On Instrument Instrument Set Vou botar aqui 2000 Stand By E vamos Checar aqui Nosso Check 2 Ok Hein O motorzinho Aquecendo Não tem jeito Tem que esperar Tem que esperar Não tem hipótese Não adianta Querer acelerar O processo Porque não vai Depois ali Táxi Depois do táxi Vamos fazer Um check Lá na Cabeceira Lá em cima Vamos dar uma olhadinha Aqui Como é que tá Olha o dia Como é que tá Aqui fora E a biruta O que tá lá Se eu não tô vendo mal A biruta Tá biruta É Realmente tá ali Pra 3 3-0 Tá morro abaixo Pois Vai ter que ser O táxi Lá em cima Mesmo Ah O tempo Tá fechando Ó Subindo bem Devagarzinho Vamos fazendo O táxi De boa Até lá Fazendo o táxi De boa Porque aí A gente já vai Vai agilizando O processinho Aqui Deixa eu pegar Aqui Lancha Vou ligar A nossa Taxi Light Aqui Ok Beacon Ainda não Beacon Só liga Lá Ele dá Uma mensaginha Ali Desganadinha Aqui Pra ver Se ele esquenta Mais Bora Lá Soltar o parking Break A gente vai ali Pro setor Oroeste Pra fazer Fazer um Uns stallzinhos Vamos testar a buzina De stall Quero ver se a buzina Funcionando Ele fica sensível Mesmo Não pode virar De uma vez Não Fui usar o diferencial Aqui Estou usando o diferencial Está vendo Show Vamos lá Vamos continuar Pode reparar Que a nossa temperatura Está subindo Ali Daqui a pouco A gente está aquecido Fazer um taxi Maroto Aqui Ficar esperto Com o diferencial Vamos testando Nossos freios Aqui Já Ok O pessoal Às vezes pergunta É melhor Do que o Air4 Labs Cara Eu não sei dizer Porque eu não tenho Então não tem como Eu comparar Entendeu Dizem que é muito bom Pelo que eu vejo Falar Parece que é muito bom Mas Não tenho Como comparar Entendeu Não tenho como dizer Se realmente É ou não é bom Entendeu Não tenho Fica difícil Pra Pra dizer Se vale a pena Mas estamos aqui Meus amigos Ó Cenarinho de Americana Serra Delta Alfa Índia Delado pelo Rafael Pereira Uma riqueza de detalhes Que isso aqui Foi um projetinho Aí de Uns 3, 4 meses Cara Pra Ficar pronto Né Com todos os detalhes Foi muita foto Que a gente mandou Pra ele Colocar os hangares Da situação que é Tudo certinho Pra ficar mais próximo Do real Vai no link Da descrição Tem até aqui O restaurante O restaurante 14bis Parar aqui Um pouquinho Parar aqui Aqui Ali ó O restaurante 14bis Tem lá A salinha Que chama ali Tipo uma salinha IS né Que eu esqueci o nome Agora E aí Do lado ali É o 14bis Show de bola Né Show de bola Vamos ali Taxiar Então Vou abaixar o flap Eu vou seguir Certinho Ali Não pediu Aquela hora Pra setar Ok Deixo em mil Parking break set Temperatura Como é que tá Ó Já tá no arco verde Já Tá no arco verde Ele já pode Seguir aqui Nosso Seguir aqui Nosso checklist A gente voltou Aqui Before take off Né Então Antes da Deixa eu ver Qual que é O táxi Aqui já chegamos Nos nossos Nossos freios A bussa Ok Flight instruments Aqui a princípio Tá ok Antes da decolagem Parking break set Flight controls Free and correct Vamos checar Nossa frente Ok 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 Check Flight instruments Ok Já tá setado Né Já colocamos Transponder Já tá tudo Vai ser mesmo Um voozinho Deixa aqui em mil Deixa em mil Pra continuar aquecendo Ok Elevator trim set Já setamos Mr. Rich Autopilot Check Desconect A gente já Já checou O automático É Amateur Check Vamos checar Aqui nossos É Fill flow Que é o IGT Vácuo Amperagem Instruments Check Bomba de vácuo Tá ok Magnetos Check Tem queda De 1550 Ele não fala Pra subir o giro Aqui Pra chegar Pra checar Os magnetos Eu vou meter Um girinho Aqui Ok Esquerda Ok Voltou Direito Ok Voltou Instrumentos do motor Ok Arca verde Show de bola Idol Se ele não vai morrer Show de bola Né Quando voltou Pra mil Zinho Aqui Portes Aqui Janelas Fechadas Flaps Conforme requerido Flap 10 Mistura Rica Landlights On Já seguindo Aqui Pra iniciar O takeoff Landlights On Transpondo Já vamos meter Aqui Em out Vamos subir Climb Speed 79 Nós É o padrãozinho Vamos lá Vamos aqui Com a perna do vento Tá livre Base Final Tá livre Oposta Tá livre Podia ser um tráfego Ok Bússola Tá alinhada Giro que não tá alinhada Giro que não tá alinhada Estamos na 3-0 Certo Bora lá Então Power set Release Airspeed Alive 40 Nós 55 Rodou Terrasãozinho de 500 Aqui Ok Vencemos 100 pés 300 pés Ok Tudo ok Arco verde 400 pés After takeoff Checklist Então Flapp recolhido Landlights Off 500 pés Vamos Negrar o eixo Corvinha direita Boa Sem estresse Vamos 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 Subir Aqui Vamos Entrar No vento Já Ok Show de bola Vamos 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 Continuar Nossa ascensão Aqui Nessa Prova Que está Para 3,5 Atitude Do tráfego É 3,2 Vamos Vamos Para 3,5 Aqui Deixar subir O setor Noroeste Aqui Do Aerobe Eu acho Que está Estou Ótimo Tá Ok Estou Estou Bom Minha Lá Que barata Nós estamos Seguindo Aqui 2,5 Para 5,5 Vai Fazer Manobra Será que Também A gente pode Manter 4,5 Nessa Prova Aqui 4,5 Aqui Deixa eu Subir 4,5 Tem Nessa 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 Prova A gente Pode Ficar 4,5 Vai Afastar Muito Vai Dar Para A gente Fazer O O Que a gente Quer Fazer Aqui Na Aeronave Aqui Que é Que é Peça Do Stone Já Dá Para O Barulho Do Vento Não Perder A vista Ali Nossa Posição Agora De 9 Horas 8 Horas Na Verdade Ok 4,5 Aeronáve Show Barulho Do Vento Fala Sério Vamos Entrar Em Curva Aqui E Vamos Puxar Deixa Descer Sempre De Olho Lá Ok Rodovia Anhanguera Bem Aqui Abaixo Rodovia Anhanguera Vamos Lá Puxar Que Estão Segura Aqui Sem Deixar Subir Perder Velocidade Começar A Puxar Puxar Pra Segurar Não Pra Subir Ai Cadê o Alarme Show Show Né Agora Vamos Dar Um Stallzão Mesmo Virar Para Para Cá Não Tem 4 Que a gente pode ficar 4,5 Certo? Vamos puxar Opa, não foi bem Vamos fazer um novo Outra vez Sempre mantendo 4,5 Tem que segurar nos 4,5 Vai, puxou Cara, não pode cair de asa não Tá show, cara Muito de bola, né Agora vai de novo, sem deixar a asa cair Cara, de olho no horizonte lá, hein É, foda Não é fácil não, cara Vamos voltar? Vamos voltar aqui então É o Lagoa dos Namorados Vamos proceder no nosso descidinho aqui Vamos acompanhar aqui a rodovia então Como a gente já está chegando Como convém a gente Primeiro deixar acelerar muito E segundo deixar descer muito rápido Estamos praticamente na Está com algumas nuvens aqui, mas não é nada também que dá pra fazer um visual bacana Deixa eu descer muito Deixa eu descer muito Deixa eu apontar o ponto de tráfego E aí E aí E aí Tem aqui que é 3,30 Vamos deixar descer A antena aqui que é uma referência também Essa antena aqui é a frente Não sei se vai dar pra ver Não está lá do vento então Vamos lá Número 2 Nosso giro Nossa bolsa Vamos lá E aí Vamos ver aqui agora E 4 Lens Se tiver um circuito ajuste, foi selector em ambos, engines gauss check, air indicator aqui alinhado, altímetro acertado, rádio set, aeroparele off, mistura rica, flap down approach 65 com 75, nossa. Ok, vamos iniciar então a nossa descidinha. Flapped down, land lights on. Passando aqui por cima da Lagoa dos Namorados. Agora, vou aqui fazer uma base direta. Vou botar a redução aqui. A tempesta já é ali, olha. Vou checar aqui o nosso... Set belt ok, full select both, air indicator está ok, altímetro acerto, rádio, autoparele está off, mistura, flaps, vamos acertar, point speed, senta, 5.70 nós. Ok, deixa a dispensa aqui então. Flap down, red lights on. Ingressando uma loga final aqui. Ingressando uma loga final aqui. Onde está o Coivão? A gente já vai ver A gente já passa uma��idade Onde está a Lá? Boa a Deus Onde está a Lá? Boa Boa A Lá? Onde está a Lá? O motor está ligado com a Master ligada para danificar os rádios. O giro voltou a ficar errado de novo. Olha lá. R$65,70, né? Vamos gravar lá na Zebra para fazer o flare certinho. Em cima da marca de milo. Opa, uma bocadinha. Não pode prender demais o freio, senão perde o controle, cara. Agora não tem mais esse esquema do Sazinha padrão, que você segurava ele de qualquer jeito não, velho. Aqui você vai perceber que se você cravar no freio, você pode se descontrolar, cara. Tem que ser mesmo na maciota. Olha como o diferencial vai se puxar o nariz da aeronave. Vou fazer um giro aqui. Vou ler o flaps. Vamos fazer o táxi lá para a parte principal. Táxi light on, land lights off. Faltou poder abrir essa janela aqui, cara. Chegamos em Americana, Serra Delta Alpha India. Testando aqui o RAP. Reality Expansion Pack. Assim, quarters. Show de bola. Para lá em frente o restaurante. Está segurando aqui só para colocar aqui em stand-by. o tempo mínimo para aproximar a porta de vocês. Tá? Estou imaginando que ainda vamos levar. A gente tem o mesmo, né? 10 minutos, 40 minutos. A gente é de alta. E aí, eu estou com o outro cara aqui. 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Gol, gol. E aí, eu vou fazer o nosso teste aqui. A gente gira a aeronave certinho. E deixa ela na posição. Vou fazer o corte aqui. Ok. Park and brake set. Taxi off. Navi off. Strobo off. Vamos ver aqui o nosso checklist. É, ok. Entry, né? Está aqui. O santa alta off. Aqui aqui. Vai ter que escolher desligar os avionics ou vai ficar off? Trotone idle. Background check. Trotone. New RPM. Avionics. Tudo off. Mistura. Put off. Ignatio switch. Off. Ok. Ignatio key. Off. Que são os botões. Bicom agora. Agora que a bico é fora. Security aircraft. Obtec. Control look. Você vai colocar o... Para prender o nosso comando, né? Tidal chalks. Properer for fill. Fill right tank. Esse aqui a gente vai checar agora. Vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui em tall. Vou soltar aqui. Parking brake. Clicar aqui em tall. Que aqui é o nosso... É o nosso gancho, né? Vou colocar certinho aqui a aeronave. Parking ela certinha. Certo? Deixa eu virar aqui certinho. Sem empurrar. Agora puxar de volta. Pode vir. Vamos ver. Aqui. Eu vou deixar agora alinhadinho ela mais lá atrás. Vai devagarzinho. Sem... Esse aqui ele acelera muito, cara. Sem empurrar o monstro. De uma vez, isso aqui parece que tem um motorzinho. Ó, tá vendo como que acelera? Ok. Ok. Segurou. Tal. Parking brake. Rock around. Post flight. Agora eu vou meter aqui a proteção do tubo de pitô. Vamos amarrar aqui. Amarrar a nossa asa direita. Colocar os calços. Ok. Ok. Vamos ver lá como é que ficou. 4 aqui. Aí. Show de bola. Certo? Senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Gostou do plugin? Compre o plugin. Tá o link na descrição aí. Vale muito a pena. A aeronave fica show de bola, cara. Dá uma outra vida a aeronave. É... Recomendo mesmo. Pode comprar. É... Não sei como é que funciona as outras, mas esse eu recomendo. Tô usando, tô gostando muito. Vale muito a pena. Visita lá o site oficial. Visite o fórum também. É... Tem um vídeo aí do... É... Insert Fed Pilot. Que eu vou deixar aí embaixo pra vocês assistirem também. Que tem mais informações no vídeo dele. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Mande um salve. Se inscreve no canal dos parceiros aí. Anderson Lucas. É... É... Aviação Descontraída. Aviation X Brasil. É... Robson Cândido. Daí. O pessoal tá tudo aí do lado aí. Se inscreve aí no canal dos caras. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço. Até a próxima. Tchau.